Quero dizer que o ministro Guedes, ele precisa começar a se preocupar com o futuro e que ele consiga ter nas suas ações mais transparência antes de cobrar de nós parlamentares e do Congresso qualquer coisa, porque a privatização da BR não foi transparente, a tentativa de vender as ações excedentes dos 51% do Banco do Brasil, se não fosse denúncia, seria feita a revelia da publicidade necessária. Eu acho que ele precisa se justificar com a sociedade brasileira, porque não está sendo transparente como deve ser o processo de venda e de comercialização, se é esse que é o objetivo do governo, que faça dentro da lei, dentro da transparência e dentro da possibilidade da gente ter melhor ganho com os ativos do nosso país e da sociedade brasileira.